Olá pessoal, eu sou a Gigi Brajion e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro desse carro, né? Hoje eu vou fazer um procedimento estético na minha boca. O que será que eu vou fazer, gente? Hoje é quarta-feira, só que eu tô com medo de uma coisa, agulha. Se tiver que colocar agulha na minha boca, cara, eu vou ficar assustadinha. Vou ficar bem assustadinha, mas enfim, eu espero que fique bonito. Eu vou lá na Natalia Beauty, ela faz as coisas mais lindas do mundo. Todos os procedimentos que ela faz, eu acho perfeito, gente. E hoje ela vai cuidar da minha boquinha e eu tô muito ansiosa. A minha mãe falou, filha, você tem certeza que você vai fazer? Eu falei, hum, quero aprontar. Então, gente, olha, eu estou a exatamente 10 minutos da clínica dela. Eu vou fazer esse procedimento estético, vou pedir pros profissionais explicarem pra vocês e tudo mais. E é isso, gente. Ai, tô ansiosa e com medo, mas já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e não se esquece de comentar quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. Fechou? E também me segue nas redes sociais. Instagram pra gente bater 1 milhão até o final do ano. TikTok pra gente bater 600 mil até o final do ano. E, é claro, 200 mil aqui no YouTube, gente. 200 mil inscritos. Será que a gente consegue até o final do ano? Falta pouco, hein? Gente, cheguei. Olha como que é bonitinho. Aqui, se eu não me engano, é a clínica e aqui é o curso, né? Porque ela dá curso também. E é muito lindo. Lá dentro, então, mais lindo ainda. Gente, olha aqui. Vamos enchendo as carpas também. Tudo. Eu amo. E é o pijão. Olha que fofinha. É só pôr a mão. Que filha. Gente, tem um espaço aqui. A coisa mais linda. Olha como que é aqui. Recepção. É tudo tão bonitinho. Eu sou apaixonada. Gente, aqui tem uma parte da cozinha. A coisa mais linda. E aqui é um ar livre. Olha aquele banco. Acho que eu vou tirar minha foto livre. Fica lindo. Gente, já tô aqui. Tia, você consegue explicar pro pessoal o que a gente vai fazer hoje? Hoje vamos fazer o Flow Lips. Mas primeiro vamos fazer o Pump Lips, que é uma hidratação bem profunda para os lábios. E, na sequência, vamos fazer o Flow Lips, que é uma pigmentação bem natural. E, na verdade, fica bem natural. Fica aquele lábio saudável. Nossa, gente. Deixar a boquinha hidratada e com uma cor natural. Eu amo. Eu vou gravando pra vocês. Tia, meu amor. Chega. A tia promete que parou. Vou colocar o de anestesia, que eu vou finalizar o procedimento. E, no final, eu coloco a máscara hidratante, tá? Tá, então você vai fazer primeiro o outro, é isso? Vou fazer primeiro o Pump, mas sem a máscara. Ah, tá bom. A máscara de hidratação eu só vou colocar no final, tá? Tô esfoliando, gente. É cheiroso. Vou fazer uma vez assim. Abri um chiquinho. Isso. Começa. Qualquer coisa, me avisa, tá? Agora eu vou colocar o hielo Pump, que é um ácido hialurônico com um blend de vitamina. Vamos. A gente já esfoliou, passou um ácido hialurônico. E agora vai fazer o quê, tia? Microagulha. Isso aí. E o pessoal aqui tá indo, porque eu chamo todo mundo de ti, tio. Mas é sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É verdade. Isso aí serve pra entrar o ácido? É, pra ele entrar mais. Nós vamos cósas hidratadas mais. Gente, parece que minha boca tá maior. Mas tá igual. Aí agora ela vai passar uma anestésica. Enquanto isso, ela vai fazer a cor que a gente vai colocar na minha boca. É, acho que eu já contei pra vocês, né, gente? Eu vou fazer... Como que chama? Flow Lips. Flow Lips, que é uma corzinha natural. Isso, nano pigmentação de lojas. Gente, eu não tô sentindo a minha boca. A boca tá maior do que o gergel. Mas não é preenchimento. Aí tem que ficar 10 minutos com anestesia. E aí a gente já vai começar a pôr a cor. Tia, você já montou a cor, já, tia? Já, já te mostro. Gente, eu não tô sentindo nada. Maravilha, é isso daí que eu preciso. É um estranho, mas vamos tirar uma foto de antes e depois eu vou fazer um vídeo pra vocês também. Baixo dessa cor. Gente, olha a cor. Peraí que eu vou degradar um pouquinho pra te mostrar. Ela não fica tão forte assim. Ah, tá. E a minha boca tá assim, ó. Tá igual antes, normal. Aí vocês vão ver eu depois. Gente, já fiz metade, já. Andamos passar um pouquinho mais vezes. Fica bem natural. Parece a cor da minha boca, né? Olha a foto. E já volto com a boca pronta. Gente, já vi isso. Olha os dentes. Eu, quando era criança, passava batom. Aí ela vai limpar e aí eu vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer um negócio pra hidratar. E é isso, tem que ter alguns cuidados que ela já me passou. Foi super tranquila, até dormir. No começo doeu um pouquinho por causa das agulhas, mas me acostumei a dormir. Gente, eu sou muito mimada aqui, ó. E eu? Fala, tia. Oi. Tá lindo os dentes. Parece que eu com 5 anos passando batom rosa. Mas a gente já tá limpando, já. Devia ter vindo sem maquiagem, gente. Giro. Dá pra aproximar você já sou. É. E minha boca ainda tá um pouquinho anestesiada. Mas tem toquinha. Ó, gente, vou pôr essa máscara da Natália. É. Chique. A gente vai ficar 7 minutinhos aqui. Ela limpou meu dente. Sim. No final eu limpo tudo. Ó. Pode fechar. Agora eu vou limpar o seu dentinho, vou terminar de limpar, vou passar o gloss e finalizamos. Esse aqui é o gloss da Nati também. Tá? Poder usar e abusar é maravilhoso. É muito bom. Hidrata bem. Faz tudo, na verdade. Gente, tá um pouquinho inchadinha. Porque ainda tá com um pouco de anestesia, mas tá linda. Olha a boca dela, meu amor. Gente, tá muito linda. Essa é a corzinha que vai ficar. Aqui tá mais inchadinho do que esse lado. É, mas é normal. Já já vai começar a desinchar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Vai desinchar, tá? Alguns vão falar, nossa, sua boca tá muito grande. Porque eu já tenho um lábio grande, né? Então eu nunca pensei em fazer... Como fala? Preenchimento labial. Só que eu vi esse negócio na boca, né? Que é o Flow Lips. Acho que é esse. Que é a nanopigmentação de lábios. E eu gostei. Mas enfim, gente. É, não é preenchimento. Na verdade, é. Ele só deixa uma corzinha natural. Isso que tá mais rosinha. Mas ainda vai ficar mais clarinho. E deixa muito aderetado, gente. Eu amei. E é isso. Deixa o like. Uh-huh. 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 Uh-huh.